Jeroboam Jeroboam I, também conhecido como Ben-Serua, foi o primeiro rei de Israel, após a divisão do reino de Israel em dois novos reinos. Jeroboam I pertencia à tribo de Efraim, era filho de Nebate e Zeruá. Ainda jovem, serviu ao rei Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Nesse tempo, Jeroboam foi responsável por comandar os trabalhos dos Efraimitas, enquanto era edificada a torre de Milo. Está em 1ª Reis, capítulo 11, versículo 28. Alguns anos à frente, Jeroboam teve problemas em ter que conviver com o rei Salomão. Inclusive, Jeroboam provocou uma revolta contra o reinado dele, sendo então derrotado e por isso teve de fugir para o Egito. Depois que Salomão morreu, Jeroboam retornou para sua terra. Sendo assim, as 10 tribos de Israel chamaram Jeroboam para suceder Salomão no trono. Nessa época, a profecia de Ayaz dizia que Jeroboam seria o rei das tribos do norte, ao invés de Roboam, o filho de Salomão. O profeta rasgou sua veste em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboam, dizendo que esses pedaços representariam as 10 tribos que ele receberia de Deus. Você encontra em 1 Reis 11, do versículo 26 ao 40. Jeroboam I reinou de 931 a 910 a.C. nas tribos do norte. Já Roboam reinou nas tribos do sul. Mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, Jeroboam foi fraco. Ele se sentiu ameaçado pela tribo de Judá. Jeroboam tinha medo de que o povo se voltasse a Jerusalém para celebrar as festas anuais, como Deus mandou na lei de Moisés. Ele pensava que o povo estando junto à tribo de Judá, poderiam então mudar de ideia e se revoltarem contra ele. Com isso ele pecou. Jeroboam impedia que os seus servos fossem até o templo de Jerusalém, capital do reino de Judá, para adoração ao Senhor. E ainda levantou dois santuários em Dan e Betel com bezerros de ouro, assim misturando a adoração a Deus com a idolatria do povo. Assim o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro. E lhes disse, Muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o Ezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboam uma festa no oitavo mês, no dia décimo quinto do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia décimo quinto do oitavo mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. 1 Reis 12, versículo 28 ao 33. Jeroboam então fez com que o povo de Israel pecasse contra o Senhor. Tudo isso pela falta de fé em Deus e falta de sabedoria da parte de Jeroboam. Ele não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel. Por isso Deus prometeu destruir sua descendência. Por causa da desobediência de Jeroboam, sua casa foi alvo do juízo de Deus. Seu filho mais jovem morreu e seu reinado chegou ao fim rapidamente. Jeroboam reinou por 22 anos. Ele foi um rei idólatra e perverso. E por conta de seu pecado, teve em sua vida e na de seus descendentes o juízo de Deus. E por conta de seu pecado,